Segunda parte sobre aquele negócio de ter vergonha do Brasil. O União Nacional continua, continua no 1, 2, 3, 4, no quinto, para agafozinho, né, Stoffer, eu acho que é isso que eu puder chamar, ele vem com aquela famosa frase, gigante pela própria natureza. Essa frase não precisa de explicação. E diz, és belo, és forte, impávido, colosso. A palavra impávido, ela é a negação da palavra pávido, porque a palavra pávido vem da palavra pavor. Então, esse país fantástico que apareceu nas terras da América, ele apareceu nessa forma, como diz aí o texto, és belo, és forte, é o impávido, colosso. Eu já estou aqui um pouquinho me perdendo, mas o que é colosso? Colosso. O nosso poeta se valeu de uma palavra grega, que em grego se chama colossos. Colosso, em grego, é igual a gigante. Então, quando você vê uma coisa na sua frente, que você faz isso, é um colosso. Você está dizendo, isso é gigante. Então, esse gigante, esse colosso, que é o Brasil, ele é impávido. Quando ele assumiu a sua independência, ele assumiu sem pavor, sem medo, com coragem, destemidamente. Não é bonito essas coisas? E daí um colosso. Durante muitos anos, um dos usos que nós tivemos para a palavra colosso foi em referência à lista das sete antigas maravilhas do mundo, que incluía o colosso da ilha de Rhodes, na Grécia. Diz que era uma estátua de 30 metros de altura, que estava na entrada do porto, onde havia dois pilares, e a estátua estava com um pé nesse pilar e outro nesse, assim. E isso com um tamanho incrível. Então, qualquer grande coisa é um colosso. E esse colosso, nós temos aqui na América do Sul, para nós, é o Brasil. Repetindo a frase, gigante pela própria natureza. Gigante é mesmo que dizer que colosso. Colossal pela própria natureza, gigante pela própria natureza. O que é que ele é? É belo, não é vergonhoso. É forte, não é para ser impressionado pela corrupção. E é o que mais? É um impávido, destemido, sem medo de ninguém, colosso, não gatinho. Ratinho. Quer dizer, ratinho do animalzinho, não estou falando de ninguém aqui, né? Você sabe o que é isso? Ai, meu Deus. E nesse colosso, sobre ele, tem uma coisa que o poeta chamou de... Ah, não, não. Esse aí é o paráforo gerativo que eu falei do sol. Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Vem o estribilho, terra dourada, entre outras mil, O próximo parágrafo diz uma coisa filosófica. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Veja que coisa bonita. Do filho deste solo, o Brasil é mãe. Mãe é uma representação aqui na Terra de uma coisa universal que existe, de um amor universal representado pela mãe, pelas mães. E aqui diz que o Brasil é mãe. O parágrafo anterior diz que o Brasil é pátria. Ora, pátria tem a ver com patriarca. Então, o Brasil é pai e é mãe. Lembre que nesse mesmo lado aqui, aqui, da Sofri, falou em amor e esperança. Olha, quatro palavras fortes de energia, de tendência feminina do universo. Não estou falando aqui de coisa terrestre, sexual, ou macho e fêmea. Não. O universo tem essas duas energias. O Brasil também tem. O Brasil é pátria amada. É um pai amado. E é também uma mãe gentil. Eu gostei muito dessa parte aí. Gostei muito mesmo. Eu parabenizo. Só para lembrar aqui, a letra é de Joaquim Osório, Duque Estrada. Um poeta. Se eu tivesse chapéu, tiraria aqui. E o músico, nem se precisa dizer nada, sobre a música do nosso hino, é de Francisco Manuel da Silva. E por que você está lendo, Diego? Porque a minha memória aqui, eu posso chamar o Francisco Manuel de Pedro Manuel. Entendeu? É normal para mim. Mas estou vendo que tem que gravar uma terceira parte. Muito obrigado. Obrigado.